O tema de hoje é dilatação da pupila, que a gente usa para alguns exames, para alguns procedimentos dentro da oftalmologia. Dilatação da pupila, o que a gente faz? A gente pega um colíriozinho e vai esperar uns 30 minutos, 40 minutos, para a pupila reagir àquele colírio. O que acontece? A pupila abre. A pupila, para quem não sabe o que é, é aquele buraquinho feito pela parte colorida do olho. Você tem um colorido e no meio tem um buraquinho, certo? Aquele buraquinho que tem algumas pessoas que chamam de menina dos olhos. Aquilo é a pupila. A gente pega um colírio para a pupila abrir. E para que a gente faz isso? Qual o objetivo de a gente estar abrindo a pupila? E para que a gente dilata a pupila? Na grande maioria das vezes, a gente dilata a pupila quando a gente quer fazer uma avaliação completa da parte posterior do olho, que é a retina. É muito difícil você fazer uma avaliação completa da retina com a pupila fechada. Avaliar a retina com a pupila fechada é igual você querer olhar por o buraco da fechadura, a parede que está atrás daquela fechadura. Você vai ter uma limitação do que você consegue avaliar na retina. Quando você dilata a pupila, é como você abrir a porta. Você consegue ver a retina por inteiro. E muitas vezes a gente precisa fazer uma avaliação completa da retina. Outras vezes, a gente faz a dilatação da pupila para fazer algum tipo de procedimento. Por exemplo, um paciente que já operou catarata e teve opacificação de cápsula posterior, que é a lente suja, que a gente vulgarmente fala que a lente está meio sujinha e a gente tem que fazer uma limpeza com laser. Quando a gente faz o YAG laser, a gente também precisa dilatar a pupila para a gente poder ter uma área mais ampla para poder fazer os disparos e ter uma amplitude legal da abertura da cápsula e, consequentemente, limpar o eixo visual do paciente. Quando você vai fazer a fotocoagulação a laser, que também é um procedimento que a gente faz para a retina, você também precisa dilatar a pupila. Quando você vai, por exemplo, operar a catarata, o pré-operatório da catarata, é importantíssimo você dilatar, porque a catarata está logo abaixo da pupila. Então, um paciente que dilata mal, um paciente que tem alguma aderência da íris no cristalino, a gente precisa saber no pré-operatório isso para justamente programar a cirurgia e fazer a cirurgia de uma maneira mais eficiente, mais segura. Então, a dilatação da pupila é importante para diversos passos dentro da consulta ou do pré-operatório na oftalmologia. É chato dilatar a pupila porque existem os sintomas que vêm com essa dilatação. Como a pupila abre, entra muito mais luz no olho. Entrando mais luz, você costuma ter muita fotofobia. Então, você está ali no consultório do oftalmologista com a pupila dilatada, vai fazer todos os seus exames. Quando você sai daquele dia de sol muito claro, você vai ter uma aversão àquela luz. Você vai ficar, ai meu Deus, nossa, está incomodando. Então, é sempre bom estar acompanhado quando você for fazer a dilatação da pupila. Caso você tenha alguma dificuldade para enxergar, para andar, para voltar para casa, você tem um acompanhante para te ajudar. Normalmente, quando você dilata a pupila, você também tem um enrijecimento da musculatura ciliar, que é a que dá o foco para perto. Então, depois de dilatar a pupila, é muito comum o paciente também ficar com a visão bem embaçada para perto. Isso vai mudar um pouquinho se o paciente for míope, enfim. Mas, normalmente, ele fica com a visão embaçada para perto e incomoda. Então, se você tiver que trabalhar, por exemplo, no computador depois de dilatar a pupila, provavelmente você não vai conseguir. O efeito do colírio dura mais ou menos umas 4 horinhas, 5 horas. Depois volta tudo ao normal. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero poder ter ajudado. Se você conhece alguém que possa se beneficiar, compartilhe esse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.